Fala pessoal, beleza? Aqui em Fala com vocês é o Misty e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje, rapaziada, eu tô trazendo pra vocês um conteúdo um pouco diferente sobre o Moonlight, pois se trata meio que um vídeo de doação, por assim dizer, né rapaziada? Porque, como vocês sabem, eu abri um baú de box, então foram mais de 120 itens dropados, tá rapaziada? Agora eu tô precisando de mais espaço no meu baú pra dropar ou mais box ou pra colocar itens do meu interesse, tá rapaziada? Pois como eu comecei a jogar agora, eu não tenho tantos baús, tá certo? Então vamos começar, tá rapaziada? Eu irei tá andando aqui pelo jogo, tá? Andando de forma aleatória mesmo, e vou começar a doar os itens para os jogadores sem escolher, tá ligado? Então é literalmente pra esvaziar o baú mesmo, tá certo? Então vamos lá, fica com o vídeo. Pronto, tá gravando. Vamos doar. Aproveitar que tem até um elfinho aqui, ó. Vamos doar aquela asa pra ela, véi. Essa asa aqui. Mano, essa asa aqui é uma ofensa, mano. Pois é. O bicho é feio. Ah, tá pedindo até ajuda. Essa asa é um negócio muito feio, mano. Pelo amor de Deus. Então dá um set pra ela também. Não, mas ela tá com um set de elfa ali. Ah, pode ser, mano. Calma aí. Pega isso aí, irmão. Pô, essa demora de dar o quê? Que me estressa, mano. Pode pegar essa aí pra tu, moço. Aí. Oxi. Oxi, sumiu. Ah, tá aqui. Toma pra... Ô, meu pai. Toma aqui a continuação do teu set, pô. Como é? Por que demora tanto assim o OK? Porque... É como se fosse... Tipo, é um... Um bagulho de segurança. Tá garantido? É, pra ter uma segurança. É... É a baú 5, eu acho. Vamos ver. A baú 5? Não, a baú 5 não tem nada. É a baú 4. Ah, e tem mais isso aqui pra doar. Tem mais isso aqui, ó. Ó, tem outro 0,4, viagem. Tinha dois 0,4, com o banco. Por isso eu falei. Pergunta se tu queria. Ih, tem mais esse tanto aqui. Tá ligado? Ó, essa asa aqui é maneirinha, hein? Mas eu já tirei aquela outra igual a mim, então tá tranquilo. Ah lá, a gente até botou pra... A menina até botou aqui, ó, pra usar, ó. Vamos pegar aqui alguma coisa? O que que a gente pode doar aqui, mano? Doar as partes de sete ou doar o set inteiro logo? Vamos doar as partes primeiro? Vamos doar as partes que é melhor, né? Vamos pegar... Isso aqui é o quê? 0,2. Isso aqui é o 0,3. 0,3. 0,2. 0,2. 0,2 também. Vou doar umas armas. Vou dar essa aqui, isso aqui. Não, desse aqui também. Vou doar de forma aleatória aqui, mano. Só pra esvaziar esse baú logo e a gente conseguir abrir as outras boxes. Vamos ver aqui o que a gente acha por aqui. Ganhando o Shield Illusion. Esse cara aqui parece que precisa de alguma coisa. Então vamos dar alguma coisa pra ele aqui. Ganhando o Shield Illusion. Pra você, mano. Pra ele não pensar que é... Que eu vou querer comprar o bagulho dele. O que eu quero ir aqui? 0,2. 0,2. 0,2. Dá uma arminha também. Vamos ver aqui. Pode levar, mano. Inventário cheio. Vai, baú. Vai ver, o cara tem mais item que eu que tô dando pros outros aqui. Uhum. Vamos ver. Deixa eu dar trad aqui. Será que ele vai querer mesmo? É... Eu tava dando item 02, 02, 02, 02, 02, desse armor também. Não, esse armor também. E uma espada aqui pra ele. Pronto. Vambora. Pra você, mano. Valeu. Até a próxima aí. Vamos achar outro aqui agora. Esse cara aqui é todo colorido. Com a bota... Com a... Peito do Iluson. Capuzinho do Iluson. Lua de outra coisa. Deixa eu ver se consigo completar o set dele. Deixa eu ver se tem uma bota do Iluson sobrando aqui. Hum... Set especial... Tá, calça do Iluson. Iluson. Especial 04. Tá. Não tem problema não. Vamos ver se ele tá aqui. Hum... Aí, toma. Iluson. Iluson. Não é do Iluson, mas é amarelo. Dá pra tu usar, meu patrão. Toma uma arminha também. Pra você, mano. Gomes ML, toma. Presente pra tu de Natal, cara. Valeu. Tamo junto, mano. Sete completo. Esse cara aqui tá sem set. Vamos dar alguma coisa pra ele. Tamo aqui, mano. 0202 0202 0202. 0202 0202 0202. Pra tu de presente. Vai levar. Vamos e volta. Vamos dar. Pra esse maluco aqui. Não tem problema. Tá no servidor, não? Tô no trade 1, mano. O maluco aqui tá sem set também. Pra levar, pra levar. Ibti, levou. Já sei onde que eu vou achar o maior. Vamos pra Nora aqui, rapidinho. Vamos ver se tem algum iniciante que ignora. Aqui, ó. Cenora. Fafada. Cenora fada. Toma aqui, meu filho. Nossa, a moça tá cancelando. Troca também, meu pai. Vem cá, filha. Vem cá, filha. Ixi, ninguém quer, mano. Que negócio é esse, doido? Vamos ver, tu. Não, mano. Esse set ilusão pra você, velho. Pode levar. Tamo junto. Olha essa asa aqui, meu pai do céu, mano. Essa asa é muito feia. Não quis, velho. Olha só. Ô, isso aí é sacanagem, mano. Olha só, velho. Que coisa linda, velho. Tu tá vendo aí, mano? Que? Olha esses caras aqui, mano. Sete de Natal aqui, mano. Caralho, eu acho que isso aqui é muito brabo, velho. Dá, já viu? Os dois. O preto e o... E o vermelho, velho. Aí, um dia eu ainda vou ter um... Um aldo esse aqui, velho. Ainda vou ter. Meu objetivo nesse jogo é ter um aldo esse daí de Natal, velho. Do vermelho. Porque do preto é impossível. Vamos pro bar lá. Vamos ver aqui um carinho aqui embaixo. Prático. Toma, cara. Toma esse item pra tu, velho. Leve. Levou. Vamos ver quem mais, quem mais. Aqui, esse cara aqui, ó. Esse cara que vai ser a próxima vítima. Traje. Aceita o traje, hein, meu mano? Toma aqui. Toma aqui. Toma aqui também. Toma uma espada também. Toma esse set aqui. Pra você, meu mano. Pra você. Levou. Vamos ver quem mais tá usando. Vendo sete zero três duas yet. Vamos mudar pra essa elfa aqui. Não tem calma não. Erva elfa, pra você. Pra você. Deixa eu jogar pro lado isso aqui. Vai dar as duas asas ali pra poder ajudar a sair ao fim aqui, mano. Pode vender depois ali pro que ela quiser. É, mano. Boa sorte. Boa sorte. Traje o coraçãozinho. Calma aí, por cima. Baú cheio. Vai, baú. Vamos lá, vamos lá. Olha o arco dela, mano. É maneirinho, velho. Esse arco aqui é bom, hein? Tá nas costas. Nem cão não, mano. Vambora, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra doar. Baú três não. Baú quatro. Vamos ver. Baú quatro tá vazio. Baú cinco. Tá vazio. E baú seis. Tá vazio. Já podemos abrir... Baú... Oi? Baú seis. Tá vazio. Já podemos... Já podemos... Abrir a boxe... É, pink. Boa, a boxe verde. Já podemos abrir as green. Vamos aqui pra você. Toma. Tamo junto. Boa sorte. Boa sorte.